Pessoal, tudo certo? Vou fazer mais um vídeo aqui, bem rapidinho aqui. Voyage, Voyage 2009, 2010, né? Vale pra todos o Voyage aí. A troca da embreagem, né? Esse aqui é do meu amigo Claudio. Botando aí a embreagem Saks original, né? Beleza, a marca Saks tá de cabeça pra baixo aqui, ó. O motor tá lá pra cima, né? Bota aí, Saks original. Beleza. Parte do disco sempre mais grosso pra fora, né? A parte do disco mais grosso pra fora. Aí, vamos trocar o cavalete do carro dele aí. E a mão de obreira, né? Mão de obreira aí, ó. Baixar o agregado, tá? Se não baixar o agregado não sai. Tirar o semi-eixo fora, tudo aí, né? Beleza. Aqui vamos dar uma geral na caixa aqui. Vamos dar uma limpeza na caixa, engraxar aqui, né? O rolamento trabalhar soltinho. O atuador hidráulico aí trabalhar bem leve, né? Beleza. Aqui não precisa tá tirando, solta só a almocinética por fora. Aí a almocinética pequena. O outro lado aí da almocinética aí. Mas a gente fica se perguntando, né? Eu lembro do Monza, aquele Monza antigo. Por que que não faz assim, né? Tinha só uma tampa aqui. Tu tirava aqui atrás uma peça aqui, né? Tirava uma peça aqui atrás aqui. Tirava uma travinha, puxava o piloto. Pisava na embreagem. Travava com a ferramenta, abaixava. Era bom pra oficina e era bom pro cliente, né? Não sei por que a engenharia faz isso aí. Qualquer coisa. Tem que tá desmontando tudo. Caixa de direção. Tem que desmontar tudo aí pra poder fazer embreagem. A Meriva, Picasso, né? Linha Citroën aí é terrível pra trocar embreagem. Tem que desmontar o carro inteiro aí. Tirar tudo aí, bateria, arranque tudo. Desmontar tudo. Não sei por que a engenharia não pensou ainda algo mais fácil aí, né? Pro cliente e pra oficina, né? É bem complicado, mas a gente vai falar o que, né? Tá aí. Uma mão de obreira. Beleza. Pra trocar o kit de embreagem aí, ó. Essa embreagem tava fazendo bastante barulho. Tava ruim, né? E... Rolamento ruim, rolamento fazendo barulho. Embreagem já com problema aí. Beleza, pessoal? Aqui é só encaixado. Esses flanges é só encaixado, tá? Não tem... Não tem... É... Não é bicho sete cabeça pra tirar. É só encaixado. Tem uma travinha ali. Tira fácil, tá? O coxinho fica no lugar, tá, pessoal? Só solta esse negócio preto aqui, ó. Só solta esse aqui. Tá? Que vai na caixa. Solta ele. A caixa já desce. Solta lá em cima, né? O coxinho que prende lá em cima, lá. Solta aqui esses dois parafusos. A caixa já desce e pôs tira o suporte preto, né? Beleza? Tem que ter a bateria, o suporte da bateria. Beleza, pessoal? Esse aqui é do Claudio, meu amigo. Um abraço aí pra ele, hein? Valeu! Vai ficar top!